Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo especial do ano de Marcenaria Amadora. Eu digo especial porque agora, no mês de março, existem duas datas que eu considero importantes para a comunidade da marcenaria. Em datas festivas, quem ganha prêmios são vocês! A primeira data é o Dia do Marceneiro, que comemoramos no dia 19 de março. Então, parabéns para você, marceneiro amador robista, que pratica a marcenaria nas suas horas livres no final de semana como forma de lazer. Parabéns também para você, marceneiro profissional, que pratica a marcenaria todos os dias, uma profissão tão importante para a sociedade. Outra data especial, o terceiro aniversário de Marcenaria Amadora, que aconteceu no último dia 10 de março. São três anos no ar de muito aprendizado para mim. Eu digo que 99% das peças que eu construo aqui na oficina, eu estou construindo pela primeira vez. E reforço sempre, o que eu faço aqui na minha oficina, eu acredito que você pode fazer igual ou melhor. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês por confiar, por acreditar no meu trabalho. Todas as curtidas, os comentários, essa interação que nós temos, são combustíveis para manter a marcenaria amadora no ar. E para comemorar essas duas datas, algumas empresas que acreditam e apoiam o canal de Marcenaria Amadora, encaminharam alguns produtos para que eu possa presentear vocês. Mas antes de dizer como você pode participar, vamos dar uma olhada no que tem em cima dessa mesa. A Bosch vai disponibilizar essa super furadeira parafusadeira modelo GSR120LI. Essa é uma máquina bem compacta, bem forte. Ela acompanha duas baterias, um carregador e essa super maleta. Essa máquina faz parte da nova geração de furadeira parafusadeira bateria da Bosch, que vai ajudar bastante na sua oficina. Além disso, a Bosch também está presenteando com um kit de acessórios de 91 peças. Olha só que bacana! A Starret caprichou no kit de ferramentas manuais. Uma trena de 8 metros, um estilete com lâmina retrátil, um jogo de brocas de aço rápido, duas grosas, um nível com uma base de alumínio, esse arco de serra bem ergonômico faz parte da nova geração da Starret, um kit de lâminas tico-tico, que cortam metal, madeira e também tem um kit para multiuso. E para finalizar, essa super bolsa de ferramenta, que é bem bacana. Os meus amigos Leandro e Luciano, do canal Desempoeirados, que possuem também a loja Desempoeirados, encaminhou esse serrote japonês. Olha só que bacana! Um cabo emborrachado, uma lâmina super fina, que realiza ótimos trabalhos. Também tem aqui um óculos de segurança. Esse óculos aqui é diferente, pois a lente dele não é de acrílico nem de vidro. É uma tela. Então quando você está usando com máscara, principalmente, ele não embaça, o que faz toda a diferença dentro da oficina. A minha história de marceneiro vocês já conhecem um pouco. Agora quero saber da sua história. Convido vocês a acessar o formulário através do link que está na descrição desse vídeo e contar um pouquinho o que é a marcenaria hoje na vida de vocês. A história mais inspiradora vai levar todos esses produtos e se você permitir, eu vou compartilhar a sua história no vídeo aqui do canal. E antes de encerrar, eu queria dizer que estou muito feliz e agradecido por manter o canal de Marcenaria Amadora no ar. Vamos em frente sempre juntos, pois uma longa jornada nos espera. Um forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho